No Salmo 27, observa-se uma expressão de canto e poesia a Deus. Davi lembra que estar na casa de Deus traz segurança e confiança, pois ao longo dos anos, Davi foi perseguido por seus inimigos e até mesmo seus parentes queriam vingança. Davi diz que não teme mal algum, pois o Senhor é luz e salvação, e lembra a promessa do Senhor de estar com ele no meio das trevas e do ataque dos inimigos. Certamente, o rei Davi passou por momentos ruins em sua vida, pois no verso 3 ele expressa que, embora seus inimigos se acampem ao seu redor, com certeza seu coração não desfalecerá, pois quando os ímpios e inquietadores estiverem atacando Davi, eles tropeçarão e cairão. Por esse motivo, Davi entende que não há quem possa derrubar alguém que busca a presença e a proteção de Deus. É por isso que seu pedido e desejo é por só uma coisa, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O que significa estar na presença de Deus, em seu templo, em sua morada, no santuário. O único desejo de Davi era estar para sempre na casa de Deus, todos os dias de sua vida, para contemplar a beleza do Senhor. Davi entendeu perfeitamente que o Senhor era seu auxílio nos perigos e que, ao abrir os olhos, ele podia ver os raios de esperança. Durante sua vida, Davi teve desafios, mas sempre buscou auxílio no Senhor. Mesmo que seus pais o abandonassem, ele continuaria confiando, porque o Senhor nunca o abandonaria. A resposta de gratidão de Davi seria entoar cânticos e louvores ao Senhor, porque ele ouviu seus pedidos e suas súplicas. Sendo um cântico de louvor, no Salmo 27 notamos a relevância da proteção divina nos tempos perigosos e angustiantes dos quais Davi foi liberto de seus inimigos. É realmente interessante notar a expressão A quem temerei? Quando o rei Davi estava na presença de Deus, ele não sentia medo das artimanhas do inimigo? Pelo contrário, ele afirma que na casa de Deus poderia encontrar conforto e segurança para sua vida aflita e desafiadora, uma esperança em meio a um mundo cruel. Davi afirma que Deus é capaz de restaurar vidas destruídas. Por isso, no verso 9, notamos que em sua oração ele destaca que foi liberto da escravidão do pecado. Deus é sua salvação e sua força. Em sua oração do Salmo 27, o rei Davi menciona que seu único desejo é estar na presença, estar para sempre na casa do Senhor, onde possa encontrar refúgio para o socorro oportuno em meio à perseguição e contemplar a glória de Deus. Ao estar na presença de Deus, Davi experimenta a tranquilidade e a proteção de seus perseguidores. Não existe perigo quando Deus está a nosso favor. Todos os dias, em nossa oração, devemos expressar esse desejo de estar na presença de Deus para contemplar a sua beleza, a sua santidade e para desfrutar da esperança que há ao seu lado. Ótimo dia para você e sua família.